Olá, eu sou a Duarte. Hoje eu aceitei o desafio do professor e vou fazer um pão de ló unida happy que leva 4 ovos, 5 gemas, 180 gramas de açúcar e 90 gramas de farinha com fermento. Neste momento estou a separar as gemas dos ovos para depois bater. Enquanto estou a bater as gemas, vou adicionando um pouco de açúcar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Este vai bater durante 15 minutos as gemas e agora vou acrescentar de pouco a pouco com farinha. Então, vamos lá. Agora vou juntar mais um pouco de farinha. Agora vou pôr o resto de farinha e depois vou bater para ficar fofinho. Então, vamos lá. Agora, enquanto a massa está em repouso, vamos montar a forma. Agora que já untei a forma, vou pôr a massa e depois de seguida vou levar ao forno durante 15 a 18 minutos. Agora que já pus a massa na forma, vou levar ao forno. Depois de 20 minutos do forno, agora vou tirar o pão de lá para ver o resultado. Hoje peito é bom. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.